O Rock in Rio Lisboa teve seu dia mais romântico no sábado com a apresentação de Steve Wonder e Brian Adams. Os dois cantores veteranos não trouxeram novidades, mas agradaram o público com baladas de grande sucesso. Além da voz, Steve Wonder se destacou no piano e brilhou como em 2011, na edição do Rock in Rio no Brasil. Já Brian Adams cantou um repertório baseado em seus grandes hits quase todos dos anos 80 e 90. O Rock in Rio Lisboa termina neste domingo.